Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis, Winx, é tão bom... Buu, vocês notaram que o meu perfil estava congelado desde ontem, né? Querem saber o porquê? É porque eu estava aqui esperando a promoção mais bombástica da Black Friday desse ano, ela veio com tudo! Dá-me o próximo stories, corre! Ah, tá vendo essa belezinha aqui, gente? A nova Antártica Sub-Zero Silver, ela é uma cerveja filtrada a menos um grau, então ela é mais leve, ela é menos encorpada, mais refrescante, tem menos álcool e mais barata, do jeito que a gente gosta. Pra ver a melhor parte, se eu te falar que essa belezinha aqui vai estar menos um real dentro do aplicativo do Zé Delivery, na próxima sexta-feira, dia 25, na Silver Fry. Vai ser assim, você pede seis latinhas no app do Zé Delivery, não paga nada, ainda ganha um real de crédito. Deu pra entender, porque essa é a melhor promoção do Black Friday, né? Então, você já clica nesse link pra você aproveitar a promoção e vão brindar! Tô de boa em casa, sei que vocês gostam de uma caixinha. Então, manda! Vou abrir aqui, manda, vai! Vai, ele é sincero, vai, manda, manda se quiser. Pode, conselho, caso, pode me xingar, vai, manda. Ó, ô gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, vamos ser sinceros. Minha fatura chegou do cartão de crédito, aquele que estourou. Se eu mostrar, é capaz de vocês mandar o leite pra minha casa. É isso, manda o leite, manda o chocolatinho também, manda, entendeu? Eu fiz ontem, na verdade fizeram pra mim, mas eu não entrei lá ainda não. Foi pra Sorocaba, casa da mãe dela. Foi lá ficar com a mãe um pouquinho, porque eu quis ficar na minha casa. Não, meu apê continua aqui, ele continua sendo a minha casa, eu continuo ficando nele também. Minha família, quando vem visitar, me visitar fica comigo, eles ficam aqui. Ele tá sendo muito útil e muito importante. Aí é meu cantinho. São fases, a nossa vida sexual, ela continua. Graças a Deus, tá indo muito bem. Mas eu acredito que a vida, ela passa, passa por momentos hormonais, mudanças hormonais grandes, toda semana. Oscila, tem semana que ela tá explodindo, tem semana que ela tá mais tranquila, mais calma. A gente tem muito diálogo. Logicamente, não é a mesma frequência e intensidade que era antes, mas é uma delícia. É super gostoso. A gente vai se redescundir. Faz um acordo, menina. Faz um acordo. Vamos fazer um acordo? Vamos, vamos dividir. Vamos viver feliz. É isso. Gente, eu fiz uma bolinha de queijo. Só que sem a massa, era só milho. Só milho, porque tinha muito milho na casa da Vi. Ficou maravilhosa, tá? Vou postar. Vocês querem que eu poste? Eu posto a receita, posto. Depende muito do que você quer fazer. Nova York é o tipo de lugar que se você ficar lá meses, tem coisa pra você fazer todos os dias lá. Dessa vez a gente fez um programa mais leve. Eu ia vir quando eu gravidei, só que eu já tinha ido a Nova York outras vezes e fiz outras coisas, mas aquele programa turístico. Se for a sua primeira vez, pra primeira vez, eu recomendo que você fique pelo menos ali uma semana pra você fazer a parte turística, que é no Brooklyn, lá na estátua, visitar, ir na Sorro, ir na... Enfim, fazer várias... E o dinheiro é relativo do que você vai fazer. Tem várias formas de você curtir Nova York, né? Tem uma forma bem mais barata, você fica no hostel, mas você tá com família. Ou até na Times, perto ali daquela região da Manhattan, ele é muito mais caro. Então depende muito ali. Quando eu tiver afim... Dar paz de fazer as coisas e ninguém saber o que eu fiz. Por exemplo, eu tava aqui, ó. Fui ali embaixo pegar minha comida, agora que chegou. Então eu tava no elevador, aí chegou um cara, pegou, falou assim... Você, Elias, você... Porque me falaram ontem que você mora aqui, mora, todo mundo mora aqui. Porque saiu a matéria lá da quem? Aí, nisso... Ou seja, meu vizinho já sabe que o... O vizinho dele sou eu, então... Qualquer coisa que aconteça, entendeu? Então sim, o ano me mata a melhor coisa. Ninguém sabe quem você é, você pode fazer o que você quiser. Isso aqui hoje... Oi, foi. Dá um descanso pra ela, tadinha. Ninguém me aguenta falar o dia inteiro, não, entendeu? Deixa ela curtir lá. Pelo amor de Deus, eu vou ficar longe desse menino. Tá sendo uma delícia, gente. Fiquei me achando. Acho que de todas as melhores matérias até agora. E aí, só que agora eu pago... Eu vou no corredor, todo mundo sabe como eu moro aqui, né? O prédio inteiro sabe como eu moro aqui. Todo mundo sabe como eu moro aqui. Isso é ruim, porque eu não posso fazer o nada. Se eu quiser ligar uma muscal, você vai falar o quê? Que o Eliezer tá com muscal. Gente, gravidez, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não é doença não, tá? As pessoas, sabe que tem uma vida normal, como fica? Agora as mulheres trabalham, as mulheres fazem as coisas. Ela tá com a família dela, que isso? Que isso? Não é doença não. Gravidez não é doença. Meu Deus, tem muitas perguntas dessas. Vou deixar o meu cu. Eu vou deixar o meu cu aqui. Não tem condição. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu cu aqui, peraí. Responder melhor essa pergunta. Não é que eu não sinto a saudade do Big Brother. Mas eu gosto muito de viver, gosto muito de estar aqui fora. Eu sinto saudade das relações construídas lá dentro, das festas, de momentos específicos, sabe? A questão que eu tenho no coração não tem nada a ver com os exames pré-operatórios, cardíacos, nada a ver. É uma inflamação de uma membrana, né? De um local, não tem nada a ver. A gente faz outro tipo de coisa. A melhor coisa do mundo, porque a fase que a gente tem pra gente se descobrir, pra gente se conhecer, pra gente se permitir, lógico, tem que ter muita cautela, segurança, tem que ser um sexo seguro, né? E julho... Gente, a Vim mandou uma mensagem assim, vão em tal lugar pra gente assistir o jogo. Eu, que jogo? Eu não tava ligando que a Copa hoje começa amanhã e que já tem jogo e tem... Sabe? Não tava. Teletransporte, porque eu sou vivo atrasado, então queria muito fazer assim, pá, tá no lugar. Eu acho que ainda é muito recente pra ter o resultado ainda. Não sei. Eu vou até deixar aqui pra doutora Cintia responder essa, enquanto o tempo começa a ver resultado e tudo mais, porque muita gente me pergunta isso. E ela é melhor do que ninguém pra responder, tá doutora? Pode ser? Essa é minha namorada tentando fazer desafios comigo com a KKKK. Então é assim, eu vou tá aqui, eu vou gravar aqui, eu vou gravar ali, assim, que legal. Você vai pôr um número aqui na mão, fechado e eu tô... Meu sonho ser esquecido, principalmente por você, mas eu acho que vai ser meio difícil, né? Até porque você tá perdendo seu tempo aí vindo aqui fazer caixa de perguntas comigo, dando engajamento pra mim. Então, vai ser difícil eu me esquecer, mas é o meu sonho. O livro é pra ler quando a Lua já estiver nascida, quando ela nascer. Eu já dei uma olhada, mas o certo do livro é pra você ler com a sua filha. Tem que esperar ela nascer pra ler. Gente, esse quadro maravilhoso aqui que tá aqui na minha sala, ó, foram meus fãs, foram meus piques que me deram, mandaram aqui pra casa junto com o balão. Quando eu completei 2 milhões de seguidores, fizeram uma surpresa pra mim com a foto que eu mais gosto, ó. Eu amo muito vocês, muito obrigado. Sério, muito obrigado por tudo. Obrigado por sempre estarem do meu lado, por você que me apoiaram, por você que me ajudaram e por tanto carinho, tanta mensagem. Enfim, por todas as surpresas. Continua, eu continuo tomando os remédios. Eu tenho que tomar remédio duas vezes por dia. Quando eu acordo, eu vou dormir. Já tô sem dor, tô respirando normalmente, como vocês podem notar. Ainda não posso fazer atividade física ainda, tô bem de bota. Mas já continua. A mesma pessoa. Continua, acho que eu tô até pior. Eu acho que eu tô mais chato, mais pão duro, mais cabeça dura. Mas eu continuo mesmo. Mas muito, muito obrigado pelo carinho. A gente vai contar que tá grávida só com 3 meses, tá? 3 meses que é o certo, tá bom? Só com 3 meses. 3 meses, 3. Claro, pro certo. Meninas, eu não sei, eu tô grávida. Tá no comecinho ainda, né? Mas ó... Eu acho que ainda é muito recente pra ter o resultado ainda. Não sei. Eu vou até deixar aqui pra doutora Cíntia responder essa. Enquanto o tempo começa a ver resultado e tudo mais. Porque muita gente me pergunta isso. E ela é melhor do que ninguém pra responder, tá doutora? Pode ser? Gente, eu nunca assisti nenhum BBB. Pra não falar que eu nunca assisti, talvez eu acho que o primeiro, primeiro, quando eu era moleque. Eu não assisti nenhum eu. Vamos ver ano que vem. Ano que vem eu quero assistir. Quero. Acho que todas. Deixa eu pensar. Cara, aquela dava a onda de segurar aquilo lá foi muito ruim. Eu senti muita dor. E era muito frio. Deu muita cãibra. Ela ficou muita cãibra. Que seguram... Falou isso, não vi não. Mas, gente, aquilo é um jogo. Ótimo pra ela. Cada um tem a sua estratégia. Eu entrei lá pra viver. Aprendi a jogar no meio do caminho. No final... Enfim, vamos vendo o que que dá. E no final eu fiquei quarto. Gente, olha que coincidência. Eu tenho uma lua tatuada. Aqui. Mas, logicamente, eu vou fazer outra especial pra minha filha. Eu também tenho uma homenagem pros meus irmãos aqui nas minhas costas. A data de nascimento deles. E a lua também tem... E a Vi também tem uma lua tatuada. As pessoas têm caminhos diferentes. Tomam rumos diferentes. E nem por isso elas são inimigas. Não se gostam. Sabe? São escolhas. E escolhas e caminhos distintos. É isso. Gente, diminuiu muito. Muito. Eu acho que eu fiquei sem bebida alcoólica. Zerado mesmo por uns três meses. Hoje eu tomei uma latinha. De umas três latinhas. Hoje a Antártica mandou a nova Antártica. Ela é muito levinha. Eu gosto de cerveja leve. Então eu tava aqui. Tava até ali. Vou usar uma frase que eu falava muito bebê. Na verdade a Lina falava comigo. Que guinada na carreira. Eu sou um novo homem, cara. Eu sou um cara bem diferente. E muito feliz. Tô muito feliz. Acho que é isso. Transformação. Essa é minha namorada tentando fazer desafios comigo. KKKK. Aham. Então é assim. Eu vou tá aqui. É, eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Assim que legal. Você vai pôr um número aqui na mão. Fechado. E eu tenho que adivinhar que número que é. Vai. Põe o número. Tô colocando. Não, mas não está no vídeo. Tô colocando. Tô colocando. É, como que eu vou gravar aí? Como é que você tem que ver o número? Mas não vai adivinhar o número? Ai, gente. Ele estraga tudo. Não dá pra brincar com você, amor. Ué. Ué, tô colocando o negócio e pediu. Eu falei que você pôr aqui em cima. O que que foi, menina? Oi, menina. É um filtro de olho fechado. Amor, você estraga tudo. Nem o vídeo deu certo. Vou mostrar um vídeo. Não vai dar certo. Tô com fome. Não dá. Vamos. Qual que é a cor do cabelo dela? Ai, amor. Que que é isso? Não é. Você vê esse desafio, então. Você tá preparado para o psicológico. Ah, amor. Você está estraga tudo, meu amigo. Você está estraga tudo. Chega. Ué. Gente, minha médica falou que é muito bom tomar 10 a 15 minutinhos. Esse sol do meio dia mesmo. Esse sol forte. Tomar, assim, no corpo, né? Todos os dias. Esse sol forte é o mesmo. Agora é meio de 11. Eu tô aqui desde o meio dia certinho. Tomando esse sol. E, assim, o sol que eu não tomei a semana inteira porque eu não fazia em São Paulo. Aqui fez em um dia. Juro. É muito forte o sol do interior. Olha que lindo. Dá pra ver? Eu queria até virar a câmera e travou o stories. Mas é... Nossa, é muito sol. Olha lá, gente, ó. Tô levando os dois pra andar na rua sem coleira, que aqui pode, né? E aí eles vão no espaço pet, que é ali embaixo. Vou mostrar pra vocês. Ô, Lilo, pra cá. Vem. Vem com a mamãe. Vem. Segue a mamãe. Vamos, Tite. Vem, vocês dois. Onde vocês vão? Não é pra ir, não. Ô, Lilo, não é pra ir, não, menina. É reto. É pra cá, ó. Vem. Vem com a mãe. Vem. Atravessa a rua. Ê, Laiá, sem latir. Tá se achando o quê? A rainha? Que que é isso, menina? Que que é isso? Vem, Tite. Vem, menino. Que tanto você come planta aí, menino? Vem. Vamos lá no espaço pet. Ali, ó. Eles deixam um negocinho aqui pra catar cocô, ó. Obrigatório recolher o cocô. Se ele fizesse, tem que pegar o negocinho ali. Tô trazendo uma aguinha pra eles. Pra colocar nesse potinho. E aí, aqui é tudo. Tem um banquinho pra eu ficar ali. Eu fico ali só refletindo na vida, gente. Vamos entrar. E aí, fico os dois aqui dentro, só correndo no mato. Ô, minha filha, você cansou, minha filha? Eu fico que você cansou. Hum? Cadê seu irmão? Tá ali. Apareceu. Ele, ó, tá desbravando o mundo. Ele tá cada hora num canto. Ela, ela tá ali, ó, partindo o portão, coçando pra ir embora. Ali, ó, fazendo a sonsa, mas eu já percebi que ela quer ir embora. Você fica como com os dois? Fica aqui, ó, aguentar mais uns cinco minutinhos pra ficar com ele, que ele tá gostando. E já, já, ir embora pra agradar ela. Né, minha filha? Pra tentar agradar os dois. Que seu irmão tá gostando. Calma um pouco. Gente, a Lila é muito ciumenta, ó. A Sol tá brincando com a cenourinha dela, que é o brinquedo favorito ali, ó. E ela tá só... Vocês não viram o barraco que ela fez, não? Barraco que ela fez, olha que a Sol pegou a cenoura. Aí, eu briguei e falei, tem que dividir. Né, tia? A senoura tá chegando. Agora, tem que tá mais calma, ó. Não pode... Pega a cenoura daí, tia. Ó, 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 ó. Ela segue o olho com a cenoura, ó. Quer, cenourinha? Quer? Tá, eu quis ir ainda dar pra você. Dá pra ela, que é dela. Calma. Devolvemos. Pronto, filho. É sua. Devolvemos a cenoura. Tá bom, mas não pode brigar com os outros, querendo morder os cachorros, tudo. Por que pegou a sua cenoura? Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá. Na nua, meu Deus. Na nua mesmo, nunca vi dormir tanto. Meu filho, cansou, gente. Brincou demais. Sai geladinho no chão e tá amando. So, I'm snapping. 1, 2, where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Yeah, I... There's no stopping us right now. I feel so close to you 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 right now. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 três, Eu sou o Brasil Você tá esperando o papai, filha? O que foi? O que foi? Você tá esperando o papai? Você tá esperando ele vir? Não, calma, daqui a pouco ele chega. O que é isso na porta? Menina, calma, que estresse. Gente, lotei meu cabelo de creme. Daqueles nights, sabe? De pôr pra dormir. Eu falei assim, agora que meu cabelo tá curto, eu vou cuidar pra ele nascer cheio. Quem disse que eu tô cuidando? Tô cuidando dela. Falei, eu vou tirar uma unha de alongamento pra cuidar dela. Quem disse que eu tô cuidando? Tô cuidando nada. Falei, eu vou cuidar da minha pele agora, porque eu tive muita espinha na gravidez. Quem disse que eu tô cuidando? Tô cuidando dela também. Ah, pá, merda. Tem coisa que se aconteceu comigo, não é possível. Eu tô aqui na minha casa, calor, muito calor, deitado no meu sofá. Tá à vontade. Significa, o que é a vontade? Sem roupa, sem nada. Aí eu tô aqui, ó, ó, deitadinho aqui, vendo minha televisão, minha série. Mano, não é que aparece um homem ali? Passa... Ha, 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 ha Claro que não, minha filha só não vai poder namorar depois de 2050, mas zero ciúmes, mas ele tá arrumado gente, deixa ele em paz aqui ó, pra mim ele tá muito arrumado, vocês não acham não? Nossa, vou fazer, prometo, vou fazer, tô gostando desse negócio de fazer receita, vocês estão gostando? Gente, eu não aguento quando vocês falam plásticos no plural, porque eu só fiz uma única plástica que não foi nem plástico, eu fiz um desvio de septo e aí aproveitei e arrumei o dorso do nariz na minha rino e o meu implante capilar na barba não teve um corte, sabia disso? Mas respondendo a pergunta agora, se amanhã ou depois existir qualquer coisa que eu fique insatisfeito comigo e eu puder ter a oportunidade e possibilidade de fazer, eu vou fazer sim, porque eu faço por mim, eu faço pra mim, eu faço pra ninguém. Então primeiro de tudo, eu errei muito no Big Brother nesse momento, mereci toda a porrada que eu tomei aqui fora, porque eu com herpes me relacionei com uma pessoa, só que foi falta de informação gente, eu não tinha essa informação, foi a primeira vez que eu tive, então eu tinha pouca informação sobre a doença. e depois do que aconteceu, um médico me chamou do confessionário, me deu as informações, me orientou, mas já tinha acontecido, então assim, eu não tinha informação, depois acabou o programa, não tive mais, eu acredito que eu tenha sido por questões ali psicológicas ali, né, enfim, a gente fica muito vulnerável, fragilizado, agora eu sei, eu peço desculpas, eu errei e tomei porrada e merecia porrada. Anota aí, dica de série boa, tem uma que eu acabei de assistir agora, da Apple TV, chamada Ruptura, puta que pariu, muito boa, vou deixar o cartazinho aqui, muito boa, muito, muito boa. A série narra a vida de quatro funcionários que aceitam passar por uma experiência de dividir suas memórias de vida e de trabalho, então quando eles entram pro trabalho, eles automaticamente esquecem da vida deles e vice-versa, muito interessante. Outra série muito boa, essa eu não terminei ainda, mas tô assistindo, é 1899, lançou quinta-feira na Netflix, são os mesmos diretores e escritores de Dark, eu sou um grande fã de Dark, pra mim a melhor série do mundo é 1899, não dá pra falar muito sobre a sinopse, porque senão perde a graça, mas é o seguinte, é um navio que tá indo da Europa pros Estados Unidos, no meio do caminho eles encontram um navio, um outro navio que foi, que sumiu há quatro meses, só com uma criança dentro. A terceira dica de série, e última, é Periféricos, uma série da Amazon Prime, só que essa libera um episódio por semana, eu gosto de juntar todos e ver de uma vez só, mas é uma série muito boa pra quem gosta de ação, misturando ali uma realidade paralela, ficção científica. Eu curto séries que tem uma história um pouco mais complexa, são histórias diferentes, eu gosto de coisas que ficam fazendo você pensar e querer desvendar o mistério, querer assistir o próximo episódio. Já que tem histórias mais claras e rasas, eu já não curto muito, porque não prende... Então, assim, eu tenho um... igual o Dark, eu sou louco com o Dark, eu sigo o Dark quatro vezes, porque a gente vai descobrindo os mistérios da história nos detalhes, e eu gosto disso, isso também é série de assassino, eu gosto de quem matou quem, eu gosto de descobrir, sabe? É a mesma coisa filme, tem uma tendência a gostar de filme de suspense, pegando um terror ali, um suspense psicológico, que traz essa narrativa, traz isso. Bom, vamos ver minha esposa, que já... Chegou, vou lá pra casa da Vi, dos meus filhos também, dos meus filhos cachorro, depois a gente se fala mais, beijo. Chegou A Close Chủ E aí Chegou You don't know how to keep your business clean Love it up, love that he's got it